Música Bom dia, estamos começando o Jornal Bonitinho Escolar, diretamente com o assunto que ocorreu em São Paulo. Bom dia, hoje nós vamos falar sobre organizações sociais nas escolas de São Paulo, diretamente com o nosso importer Lucas. Bom dia Matheus, bom dia Eduardo. Estamos aqui na porta da escola aqui, na escola que o Maria Andrade Rezende, os alunos estão reclamando contra OSS, contra bullying e invasões na escola de polícia militares. É isso aí, fico com vocês, tenham uma boa tarde. E agora com informações de Goiás, o nosso importer Pilar. Bom dia a vocês aí do estúdio. Os estudantes ocuparam o colégio Herta Leisa no Jardim Progresso em Anápolis. Com isso, subiu para 24 o número de OSS na rede estadual de Goiás. Estamos aqui com o Eduardo, que é um participante desse movimento. Bom dia Pedro, bom dia pessoal. Eu e os alunos do colégio Herta Leisa abraçamos a causa de que para educar, tem que conversar. Obrigado, é com vocês, tenham desfecho. E é aqui que se encerra o Jornal Bonitinho Escolar. Foi um prazer trabalhar com vocês. Adeus. E aí E aí E aí Obrigado.